Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, mais uma reflexão poderosa para contribuir para que você leve para o seu dia a dia experiências novas e marcantes, mas experiências transformadoras. Vamos para a sacada de hoje então. Eleja-se como prioridade número um. É a partir do que você interioriza que o mundo se transforma em um paraíso ou no inferno. Decida adotar como foco a frequência quântica e construa um paraíso dentro de você. Paraíso e fique-se. Olha gente, isso é muito lindo a gente perceber que o mais importante de tudo é que a gente tenha consciência de que em primeiro plano estamos nós. Então quando lhe perguntarem qual é a pessoa mais importante para você no mundo, a resposta que você deve dar sou eu mesmo, porque é a partir de você que tudo acontece. Aquela frase de Jesus, amai o próximo como a ti mesmo, ela está dizendo, olha, a qualidade do amor ao próximo é proporcional à qualidade do amor que você tem a você. Então a primeira coisa é o investimento em nós mesmos. Isso é um tipo de egoísmo extremamente saudável, ou seja, se transforme em uma pessoa melhor. Modele-se, modele a sua personalidade, ou seja, procure vigiar os seus pensamentos para que você tenha pensamentos cada vez melhores, para que você possa aprender também a gerenciar melhor as suas emoções, de forma que você possa, tendo esse cuidado, ou seja, colocando-os como prioridade, número um, investindo em você em todos os níveis, no nível material, no nível físico, no nível mental, no nível emocional e espiritual, você possa reverberar para o mundo essa sua qualidade amorosa, essa frequência quântica, ou seja, a frequência quântica é exatamente essa emanação vibracional que vai fazer com que o mundo retorne para você, o mundo funciona como um espelho daquilo que você é. Então você tendo consciência que você está reverberando como antena, essa frequência quântica, esse estado vibracional, esse campo eletromagnético poderoso, se você cria essa coerência interna no seu coração, cria um campo maravilhoso eletromagnético em torno de você, criando as possibilidades de você ter de volta tudo de bom que você precisa e tudo que você almeja para você crescer e evoluir. Então veja se você está fazendo isso, põe em prática, se você não está fazendo, para ver como é que as coisas acontecem. Se você gostou, lembre-se de deixar a sua curtida, de deixar o seu comentário, é muito importante para que a gente possa ter o seu feedback e compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que se interessam em transformação pessoal. Então, você que está interessado ou interessada em se aprofundar mais ainda nesses conhecimentos, em fevereiro nós estamos abrindo nossa próxima turma do nosso curso Salto Quântico, e quem sabe você possa estar interessado ou interessada em estar com a gente nessa jornada de profunda transformação de autoconhecimento. Então você pode se inscrever na lista de espera e que a gente depois entre em contato com você, mandando todos os detalhes dessa nova turma onde eu vou gravar o curso completamente novo, com novos conteúdos, com tudo de novo que eu venho me aprofundando no meu trabalho para que você possa dar o seu Salto Quântico, levar a sua vida para um próximo livro. Então amanhã tem mais uma sacada. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.